Acontece amanhã em Franca, segunda edição do Dia do Mineiro. Várias atividades culturais, como congada, catiras, folia de reis, entre outras, serão apresentadas, além de shows, com músicas típicas do Estado. Brinquedos e pintura de rosto para as crianças também serão oferecidos. A intenção da festa é homenagear a cultura mineira, que é muito presente em Franca. A festa acontece amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no Parque Fernando Costa. A entrada é gratuita. Muita coisa bonita, muita coisa boa, né, ali do nosso Estado de Minas Gerais. Lembrando que é uma lei, né, nessa segunda edição a gente espera mais ou menos umas 5 mil pessoas, sabe, porque o ano passado foi sucesso também.